Aí, meninique chegou, meninique chegou, meninique chegou Presta atenção, rapaz, presta atenção Ritmo novo, pesado e bolado, pra que elas que se amarrar não putaria Ritmo novo, pesado e bolado, pra que elas que se amarrar não putaria Tenta no pau convidar tos amiga que hoje no baile rolar putaria Tenta no pau convidar tos amiga que hoje no baile rolar putaria Tenta no pau convidar tos amiga que hoje no baile rolar putaria Mas tacabuda no cravo Batou das menina que é brava e diz que no baile gosta do vai vem Vai, vem, vai, vem Pra frente tu joga, 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 chega pra trás joga o cu também Eu não vinha, eu não vinha, eu não vinha, eu não vinha Tô com a chu de DJ Choba Aí! 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 Menini que chegou! Menini que chegou! Menini que chegou! Presta atenção, rapaz! Ritmo novo pesando e bolando! Pra que elas quis se amarrar na putaria! Ritmo novo pesando e bolando pra que elas quis se amarrar na putaria! Tenta no palco convidar tosсяmigas que hoje no pal ihrer rolar putaria. Taca! 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 Batou das menina quebrava e diz que no baile gosta do vai vem Vai, vem, vai, vem Pra frente tu joga, 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 joga Sem cara pra trás joga o cu também Joga o cu, joga o cu, joga o cu também Toco, 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 toco o cu também Vai, vem Lê novinha, lê novinha Lê novinha, lê novinha Do coração de DJ Thiago Rose Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lê novinha Lê novinha Lê novinha Obrigado.